Música Telespectador amigo, estamos de volta com o segundo bloco do programa Palavra Aberta, TV Assembleia 16.1 em HD, Rede Mundial de Computadores, tvassembleia.org, na produção André Linhares e Abner Júnior, programa Palavra Aberta, ao vivo, duas e meia da tarde, tem reprise, 10 horas da noite, para aqueles que não podem assistir nesse horário, podem assistir às 10 horas da noite. Como anunciamos no início do programa, o programa Palavra Aberta está aí com a série de entrevistas com gestores públicos, municipais, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, da administração pública direta, indireta e fundacional. O programa Palavra Aberta de hoje recebe o presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos da capital, acerte, coronel Edivaldo Marques. Boa tarde, presidente. Boa tarde, cumprimentar a todos que fazem a TV Assembleia, cumprimentar a todas as pessoas telespectadoras. Como é que vai ser essa missão fiscalizadora, que o senhor se referiu logo na posse, lá na agência? Primeiro, agradecer a Deus, mais uma oportunidade de servir a população de Teresina, a esta cidade onde nasci, ao prefeito Firmino Filho, que confiou o convite nomeado. Tomei posse no dia 2 de janeiro e de lá para cá tenho feito um diagnóstico deste órgão muito desconhecido da população, que é a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos de Teresina e a lei que foi criada é a lei 3.600 de 2006, portanto, é um órgão, é uma autarquia ligada diretamente ao prefeito, que já tem 10 anos. E qual é a sua missão, qual a atribuição desta agência reguladora da A7? É exatamente fazer a fiscalização, a normatização e o controle da concessão dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Teresina. Então este é o trabalho, existe uma lei, existe um regulamento através de um decreto, existe um convênio do município com o estado do Piauí e existe um contrato de programa do município com a GESPISA exatamente para a prestação desse serviço. E é neste cenário que entra a A7 como uma agência fiscalizadora, reguladora e controladora das ações tanto da prefeitura, do estado através da GESPISA e dos usuários, a fim de que possa ser prestado da melhor forma possível esse serviço para a cidade de Teresina e para a nossa população. Como é que em relação aos contratos de subconcessão com a GESPISA, como é que estão, como é que está essa característica, a fiscalização desses contratos? Quer dizer, há algum tempo depois da criação da agência reguladora, foi feita uma lei autorizando o estado com interveniência da GESPISA para exatamente fazer essa prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. E através desse convênio feito município e estado, adveio um contrato de programa. E exatamente é este contrato de programa que estabelece todas as regras, desde as definições, como também estabelecimento de metas a serem cumpridos exatamente com essa GESPISA. A GESPISA, neste momento, tende a passar a prestação desse serviço ao Instituto de Água. É um instituto do governo do estado criado e, mais do que isso, também já uma autorização para uma subconcessão. Então, este cenário todo é um cenário de fiscalização da própria SETE. Não só se o serviço está sendo prestado pela GESPISA, de que forma está sendo prestado, de que forma os usuários estão recebendo exatamente a qualidade da prestação desse serviço. Também, se a GESPISA não vai encaminhar mais esse serviço, se vai passar o Instituto, que isso é um problema afeto ao governo do estado, nós haveremos de estar, sim, fazendo a fiscalização da prestação desse serviço. E, mais ainda, se houver uma subconcessão, uma outra empresa entrar para fazer a prestação de serviço na zona urbana de Teresina, também instalar dito no contrato que haverá fiscalização da ARSETE na prestação de serviço pela empresa subconcessionária, se vier a firmar esse contrato com o estado. Presidente, temos aqui uma pergunta, o Evandro Souza, ele é da rua São João, número 1030, lá no Centro-Sul. Ele quer saber se o senhor tem notícia de quando vão ser nomeados, chamados os concursados lá da ARSETE, um concurso que foi realizado no final do ano passado, e parabeniza o senhor também, dizendo que na Câmara foi o senhor que fez um grande concurso. Pois é, eu venho com histórico de concurso, na Polícia Militar, em 2004, com a Universidade Federal, fizemos o grande concurso da Polícia Militar para 500 policiais. militares. Ao assumir a presidência da Câmara, também fomos determinados a fazer um concurso público, nomeamos naquela época 36 servidores da Câmara Municipal, e depois os outros presidências nomearam outros concursados. E neste momento assumimos a diretoria, a presidência da ARSETE, e o prefeito Firmino Filho já não só autorizou, mas já está homologado um concurso público, e já sendo chamado vários profissionais técnicos, engenheiros, economistas, advogados. E nós haveremos de estar selecionando o mais rápido possível uma equipe que possa fazer uma fiscalização técnica adequada para prestar bem esse serviço de água por aquele órgão ou a empresa que vier a prestar o serviço. É importante que se tenha uma fiscalização que conheça exatamente, não só a legislação, mas todas as regras que ali estão no contrato. E essa parte do concurso público que neste momento é autorizado, homologado no município, inclusive com os aprovados, com certeza o prefeito haverá mais rápido possível nomear da posse esses aprovados, classificados no concurso, para que possam recompor não só a ARSETE, mas outros órgãos da administração municipal e estes novos concursados possam vir oxigenar os servidores e com certeza prestar um grande serviço à nossa população. Presidente, falamos já da questão da GESPIS e o outro tema, esgotamento sanitário, a questão do saneamento básico, não é um problema só de Terezina, mas todos os grandes centros urbanos. Como é que a SETE está trabalhando nessa questão? No diagnóstico que fizemos, pudemos observar, até pouco tempo, era 17% somente de esgotamento sanitário no município de Terezina, mas alguma coisa feita através da área de Lagoas do Norte e alguma coisa está tendendo a chegar a 19%. Então isso coloca a Terezina como uma das piores cidades do estado, principalmente capital no país. Mas existe já, inclusive, um trabalho feito, faltando pouca coisa para interligar esse sistema e interligando vai passar de 50%, basta fazer uma estação de tratamento de esgoto para que possamos fazer a interligação principalmente desse sistema que já foi, já iniciado na zona sul de Terezina. Espero que em breve, não só a GESPIS, o Instituto de Água, essa empresa que vem assumir essa subconcessão, possa fazer o mais rápido possível porque esgotamento sanitário é saúde pública. Quanto mais você tem um esgotamento sanitário, mais você vai tratar a saúde pública da sua população. E o prefeito Firmino Filho tem se preocupado muito com esses dois itens, tanto o abastecimento de água para a cidade de Terezina como esgotamento sanitário. E a missão que me foi dada, que me foi confiada, com certeza haveremos de fazer essa fiscalização e melhorar a prestação do serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário para a nossa população em Terezina. Presidente, em que as suas experiências anteriores lá na Polícia Militar, não sei se o senhor assumiu algum cargo administrativo lá, mas como integrante da Polícia Militar e como vereador e presidindo o poder legislativo municipal, em que essa experiência ajudou agora nessa nova missão? Ajuda muito, porque o diretor-presidente da SET é um gestor público. E como gestor público, eu trago experiência de subsecretário de segurança, fui co-gestor, ali como secretário Carlos Lobo, também como gestor do gabinete militar do governador, a época do governo Mão Santa, também comandante-geral da Polícia Militar no governo Wellington Dias, seu primeiro governo, e também como presidente da Câmara Municipal. E a gestão pública, nós temos que ter a responsabilidade com a população. E é desta forma que encaro, não só fazendo a aplicação correta dos recursos públicos, mas também buscando o resultado da prestação de serviço à nossa população. E é neste sentido que nós queremos aqui garantir, não só para o prefeito, mas também garantir à nossa população que haveremos de fazer a fiscalização da prestação desse serviço para que ele possa, a cada dia, melhorar a nossa população. Agora o senhor, assim, foi pego de surpresa para aceitar essa missão, porque o senhor não estava já querendo sair da vida pública, né? Desistir de disputar mandatos e, quer dizer, já entrando ali numa zona maior de conforto e, de repente, veio essa missão. Foi pego de surpresa. Como é que o senhor reagiu a essa chamada? O prefeito me fez um convite para uma conversa e, nessa conversa, ele até colocou que, apesar dos 60 anos, mas ainda estou muito novo e, pelo trabalho, pela experiência acumulada, pela forma comprometida de tratar a gestão pública, ele me fez o convite para ser o diretor-presidente da SETE, já que o anterior, Paulo Vilarino, como professor do Instituto Federal, tinha um outro encaminhamento na sua vida. E aí o cargo estava vago. É um cargo de mandato, é um mandato de três anos, ao ser nomeado, tem que ter a responsabilidade de um mandato de três anos. E me convenceu, porque já estaria pronto mesmo para me dedicar mais à família, mas esse convencimento, com certeza, chega também com compromisso de trabalho. Compor essa equipe do prefeito Firmino Filho e a veremos, não só na área de fiscalização através da SETE, mas colaborar com todas as outras áreas. A SETE, ela tem uma interface com a Fundação Municipal de Saúde, com a Secretaria do Meio Ambiente, porque tem exatamente estas relações de atribuições vinculadas a esses órgãos. É por isso que nós a veremos, de forma comprometida, de trabalhar e corresponder à confiança que me foi depositada pelo prefeito Firmino Filho. Para que o telespectador conheça mais, a SETE funciona ali no mesmo prédio da Procuradoria do Município, ainda está ali? É, neste momento a SETE tem sua sede no prédio que pertence ao IPMT. Estamos ali abertos, estamos estruturando uma ouvidoria para ouvir a reclamação ou as reclamações da nossa população, principalmente dos usuários do abastecimento de água e esgotamento sanitário, porque nós temos essa obrigação de ouvir e buscar a solução do problema com quem tem a responsabilidade da realização do abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Terezinha. E com certeza o serviço da ouvidoria vai receber muitas ligações. Nós estamos estruturando para que nós possamos ter ali um coordenador de relações com os usuários. Nós temos também uma coordenação de ouvidoria para poder receber, não só por internet, não só por WhatsApp, mas também pessoalmente, numa visita à sede da Arsete, para que a gente possa fazer os devidos registros e possamos buscar exatamente solução. Só para materializar ou exemplificar, hoje recebemos a visita do vereador de Terezinha, Nilson Cavalcante, que foi levar ali uma reclamação da população do bairro de Satélite, que lá está tendo problema. E de imediato convidei o diretor técnico, o engenheiro Disseu, e dali entramos em contato com a GESPISA, com as pessoas responsáveis, e já está sendo encaminhada a solução desse problema. Então, aqui é só um dos exemplos de como é importante a gente estar ouvindo a população, os representantes da população, e adotar de imediato as providências. Muito obrigado, então, pela sua participação, presidente da Sete, Coronel Divaldo Marques, aqui no programa Palavra Aberta. Muito obrigado e parabéns a todos deste programa Palavra Aberta. O programa Palavra Aberta de hoje fica por aqui, mas eu aguardo você sempre, às duas e meia da tarde, na produção de André Linhares e Abiné Júnior, TV Assembleia 16.1 em HD.